Mix o lead, o lead e o bemol 7. Quando eu usava essas duas escalas, eu usava pensando nessas contas, né? É a mesma escala e, cara, não soava bem. Eu digo, porra, cara, não soa legal. Depois eu comecei a pensar só nas notas, só na sétima menor ali, ou no caso da lead e bemol 7, a quarta aumentada ali, né? Comecei a pensar nos graus, cara. Só tem uma nota diferente. Quando eu saí do... Quando eu comecei a esquecer o shape, comecei a só colocar a nota correspondente, porra, assim, agora tá soando como a escala. Cara, o shape, às vezes, cara, tu tem que se livrar dele, né? Às vezes ele te atrapaga, né? O shape em si, não. O desenho no braço é uma coisa mecânica, não é uma coisa intelectual. O problema é quando tu começa a relacionar com a coisa errada. Então, o shape você não precisa se livrar dele. O shape, não. Você tem que se livrar dessa relação maldita aí, intelectual. Essa aí que dá ruim. Agora, o shape é uma coisa mecânica. Você não tem que aprender outro jeito de tocar. Sacou? A escala de fá menor melódica e a escala de mi alterado tocam do mesmo jeito, mas soam completamente diferentes e as notas têm funções completamente diferentes. Pode ler. Fá menor menor diz que essa nota aqui é a tônica. Em mi alterado, ela é nola menor. Pô, completamente diferente. Em fá menor, ela é tônica. Ó, no mi alterado. Ela quer descer. Ela não quer ficar ali. Em fá menor, ela fica. Agora aqui, ó. Pode ler. Na alterada, ela quer descer. É completamente, completamente diferente. Agora, o desenho no braço, não confunde isso com o desenho no braço. A parte mecânica, é igual. E aí você não precisa aprender a aprender outra, que é bobagem. É legal você ter o desenho do braço, é bom ter. O que você não pode ter é uma confusão do desenho do braço com a função das notas. Porque mesmo que você toque o mesmo desenho, as funções mudam. o mais importante é isso. Você falou? Tchau.